Partiu, Partiu, Partiu Pensar, Partiu Pensar, por instantes de plenitude, potência e luz. Ei, ei, você que olhou pra mim, bora pensar junto? Vamos? Eu acho que se a gente pensar junto, a gente consegue pensar melhor. É, você já deve ter parado para pensar que a natureza deu asas para pássaros, supostamente. Isso permite concluir que a natureza espera que os pássaros voem. É da sua índole, é da sua natureza voar, não é? A natureza também deu a capacidade aos peixes de viver debaixo d'água, na verdade, não? E isso talvez indique não só uma mera possibilidade, mas a certeza de que estando debaixo d'água eles estão bem na fita. Do mesmo modo que os pássaros estando no ar estão muito bem usando essa capacidade que é a deles de voar. Porque não é a mesma coisa você ter uma capacidade e usar de vez em quando, usar, digamos, em situações específicas, usar quando der vontade, e você ter uma capacidade e fazer dela um marco decisivo na sua vida. Eu tenho a capacidade de voar e voando, eu me dou bem voando, a minha vida é melhor, então eu vou voar o máximo que eu puder. Eu tenho a capacidade de nadar, então nadando a vida é melhor, então eu vou nadar o máximo que eu puder. Perceba que nesse caso, essa capacidade dada pela natureza, ela permite um uso que é uma faculdade que a gente chama, né? Uma possibilidade de executar, que é condição de uma vida boa. Ao me servir do que a natureza me deu, eu vivo melhor, dirá uma gaivota. Ao me servir do que a natureza me deu, eu vivo melhor, dirá um tubarão. Assim também, eu imagino que poderíamos supor aconteça com as plantas, que também têm as suas características e, portanto, têm condições de vida favoráveis. E, digamos, aproveitar isso é condição de uma vida melhor. Pois, muito bem, é aí que nós chegamos no homem e na mulher. É aí que nós chegamos no homem e na mulher e nós poderíamos nos perguntar se para o homem e para a mulher vale a mesma coisa. Homens e mulheres têm faculdades, têm competências dadas pela natureza. Então, a pergunta é, será que é que nem a gaivota, que voando vive melhor? Que nem o tubarão, que nadando vive melhor? Ou que nem o cactos, que no deserto vive melhor, porque gosta de um calorzinho de manhã e de um friozinho à noite? Então, alguém poderá dizer, ué, não custa nada pensar a respeito, não custa nada supor. E aí, a gente começa a dizer, bom, então, nesse caso, a gente se dá as mãos e a gente conclui que se o homem se servir daquilo que a natureza lhe deu, esse homem, eu diria, se servir o máximo possível, claro, ele viverá melhor. É isso. Eita, mas então, se o pássaro tem asa e por isso ele tem a faculdade de voar e o peixe tem barbatana e por isso tem a faculdade de nadar e o cactos tem, digamos, um reservatório que o dispensa de ficar em lugares úmidos o tempo inteiro, Qual é a do homem e da mulher, né? Bom, a gente já podia descartar logo de cara as asas, né? A gente podia descartar logo de cara as barbatanas, a gente podia descartar logo de cara essa capacidade de viver grudado na areia, definitivamente não é a nossa praia, tanto é assim que as zonas mais úmidas sempre foram as mais habitadas historicamente. E aí começa o problema, mas poxa vida, qual é a da natureza de homens e mulheres? Aí nós podíamos pensar juntos por dois caminhos diferentes. O primeiro é perceber que homens e mulheres têm, por conta de suas naturezas, digamos, habilidades específicas. Não há dúvida, né? Você terá colegas que desenham maravilhosamente, cantam, encenam, calculam, né? E você terá gente com outras habilidades ainda. Então nós poderíamos eventualmente concluir que no caso de homens e mulheres é um pouquinho mais complicado do que no caso do pássaro e do tubarão. Porque lá todo pássaro tem asa, todo peixe tem barbatana, portanto voar e nadar é uma unanimidade. E no nosso caso haverá os que pintam, os que desenham, os que cantam, os que saltam. Então esse é um caminho de pensamento. Mas nós poderíamos também pensar um tiquinho diferente e não abrir mão da pesquisa para encontrar algo que seja comum à natureza de todos os homens e mulheres. E aí na hora de arriscar a gente poderia sugerir o pensamento, a atividade de pensar. O pássaro voa, o peixe nada, homens e mulheres, vamos chamar de humanos, né? Humanos pensam. De fato, né? Você vai dizer, ah, mas humanos correm, né? Como veadinhos também correm. É, mas não é especificidade, né? É só botar pau a pau com um leopardo, o homem pisca, o leopardo já tá em outro estado, né? Não é especificidade, não é. Não é exatamente o forte. Claro que alguns correm melhor do que outros. Mas não é o forte, né? Não é aquilo que distingue mesmo, né? O que nós poderíamos supor que nos distinga, eu digo supor porque não sabemos o que passa na mente de tubarões e de cactos e de gaivotas. Se é que passa alguma coisa, se é que há mente, etc. Então, é possível que pensar seja muito específico de todos os homens e de todas as mulheres. E aí nós teríamos uma conclusão, o pássaro é feliz quando aproveita a faculdade de voar, o tubarão é feliz quando aproveita a faculdade de nadar, e homens e mulheres são felizes quando aproveitam a faculdade de pensar. Quanto mais o homem e a mulher pensar, mais feliz eles serão. E olha que loucura, porque o nosso programa é Partiu Pensar. Hashtag Partiu Pensar. Quanto mais pensarmos, e quando eu digo mais, não é só número de horas, mas é qualidade, né? É qualidade de pensamento. Talvez pudéssemos, seguindo esse tipo de proposta, supor que a vida é mais feliz. A vida é mais feliz quando o vivente aproveita na hora de viver aquilo que a natureza lhe deu de mais especial. Talvez por isso, os gregos chamassem felicidade de eudaimonia. Aí você ouve e diz, como é que é o negócio? Felicidade em grego? Eudaimonia. Professor, e o que isso tem a ver com aquilo que o senhor estava falando antes, da natureza? É o seguinte, nessa palavra eudaimonia, tem eu e tem daimon. Juntando os dois, quer dizer bom daimon. E você sabe o que é o daimon? Pois é. O daimon tem muito a ver com aquilo que a natureza nos deixou em legado. Ter um bom daimon significa, nós poderíamos supor, a capacidade de permanecer e, portanto, de viver do modo mais fiel possível à sua própria natureza. Claro que a nossa própria natureza nos facilita certas atividades e não outras. Então, essa natureza, ela se converte num talento. Alguns mais tarde vão chamar de vocação. A gente, então, terminaria concluindo que a vida para os gregos antigos era mais feliz, quanto mais e melhor nós soubéssemos aproveitar, durante o nosso percurso, daquilo que a natureza nos deixou em legado, daquilo que a natureza nos propôs, daquilo que a natureza nos deu de mais precioso. Está gostando de ouvir e acompanhar os episódios do Partiu Pensar? Ajude o nosso podcast a ir mais longe. Acesse o perfil do Inédita Pamonha no Spotify e clique na estrela, embaixo da foto de capa do programa, para deixar a sua avaliação. Para você que nos escuta pelo YouTube, torne-se membro do canal da Revista Inspire-se para ter acesso a conteúdos exclusivos, além de ajudar o canal a continuar crescendo. Nós da Inspire-se agradecemos pela sua parceria e audiência. Agora vamos voltar a refletir junto com o professor Clóvis. Eu vou terminar esse Partiu Pensar falando do nosso amigo Sócrates. Professor, por que o senhor sempre fala desse tal de Sócrates? Ué, porque ele é tido e havido como o pai do nosso modo de pensar. Se você pensa do jeito que você pensa, é claro que a faculdade de pensar foi dada pela natureza. Mas na hora de implementar, nós temos um jeito próprio de pensar. Muitos chamam de lógico, porque em grego logos é pensamento. Um jeito lógico de pensar. Sócrates, em grande medida, foi proposto por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. E você imagina que Sócrates, ele foi condenado, não? Ele foi condenado por corromper a juventude e não cultuar os deuses de Atenas. Pois, muito bem, as duas acusações são falsas. Mas ainda assim ele foi condenado. Sócrates poderia ter se retratado, pedido desculpa. Sabe aquela coisa? Prometo que não faço mais. Sócrates poderia ter contratado um bom advogado na época. Sócrates podia ter entrado num acordo. Mas o que foi que Sócrates disse? Vocês me acusam, mas eu não faço nada de mal. Eu não faço nada de mal. E aí ele diz, eu sigo, ouço o meu daimon. Portanto, Sócrates, nem menos mudiante da ameaça da morte, vira as costas para o seu daimon. E aí você dirá, qual é o daimon de Sócrates? Então a gente volta lá, o pássaro tem asas e voa, o tubarão tem barbatanas e nada. E Sócrates não só pensa muito bem, mas ensina os outros a pensar. Portanto, ele tem um daimon que é ao mesmo tempo de pensador e de treinador de pensamento. Personal thinker é Sócrates. Ele entendia que a sua natureza, o seu daimon interior, era esse. E ao longo da sua vida, ele procurou vivê-la do modo mais fiel possível a esse daimon interior. É por isso, e não é por acaso, que ali no templo de Apolo, em Delvo, no templo de Apolo está esculpida a seguinte recomendação. Conhece-te a ti mesmo. E esse conhecer-se a si mesmo tem diretamente a ver com o daimon de cada um. De modo que a fidelidade a esse daimon, aquilo que a natureza nos ofereceu na hora de viver, a fidelidade a esse daimon é condição de uma vida boa, de uma vida digna. E é isso que eles chamavam de eu-da-i-bonia. E traduzimos por felicidade. Só pra você perceber, quando você diz, porra, tô feliz pra caralho, é, você tá numa balada, com uma música que te agrada, com pessoas eufóricas, você tomou algumas coisas a mais, você também tá relaxado, descontraído, solto, cheio de potência, e você diz, tô feliz pra caralho. Então, os gregos não confundem a felicidade com essa euforia. Aliás, eles também não confundem a felicidade com uma despreocupação ou uma certa tranquilidade da alma, como muita gente diz. A tranquilidade da alma é muito importante para a vida boa. Muito importante para a vida boa. Mas a felicidade não é a tranquilidade da alma. A felicidade, para os gregos, é a fidelidade ao próprio daimon interior. Então, pra dar mais um exemplo, eu dou aquele que eu conheço melhor, que é o meu próprio. Há muito tempo eu descobri que o meu daimon interior era o de explicar. Ou seja, diante de pensamentos complicados, e eu diria produzidos de modo complicado, apresentados pelos seus autores de modo bastante complexo, digamos assim, o meu daimon é o daimon de dar uma destrinchada, né? E conseguir uma aproximação com aquilo que você consegue entender, com aquilo que você disponibiliza como gancho, né? Como referencial. E aí, aquilo que era complicado se torna mais simples. Você descobre o que o cara quis dizer, graças a essa mediação entre o pensamento do autor e o repertório daquele que educamos. Então, se esse é o meu daimon, pelo menos é isso que eu acho, né? O que é que nós poderíamos dizer da minha felicidade? O pássaro tem asas e voa, e é feliz voando. O tubarão tem barbatana e nada, e é feliz nadando. Sócrates tem genialidade para pensar, e é feliz pensando. E eu tenho alguma singela competência explicativa, e por isso sou feliz explicando. E se chegarem para mim e disserem, mas viu, né? A gente não gosta das coisas que você explica. Pessoas com muito poder, né? A gente não gosta das suas explicações. Então, você escolhe. Ou você para de explicar e vai fazer outra coisa, e nós te deixamos em paz, ou você até pode continuar explicando. Mas sabe como é? Acidentes acontecem. E aí, é possível que numa chuva forte, uma árvore caia bem em cima do carro, em que você está partindo o carro ao meio, e esmagando a sua cachola de uma vez. E aí, você terá que escolher, entre uma vida afastada do daimon, uma vida pobre, uma vida medíocre, uma vida esvaziada, mas que continua, ou a fidelidade ao daimon e a morte iminente. Eita, Sócrates fez a sua escolha, você sabe, tomou a cicuta e nos deixou. Cada um sabe de si, mas conhecer-se a si mesmo é mais ou menos como a gaivota descobrir que tem asas e perceber que voando, ela é muito, mas muito feliz. Oi, esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar. Hashtag Partiu Pensar. Beijo grande, terça-feira que vem tô de volta, fique bem, e não esqueça da asa do pássaro e do seu daimon interior. Valeu! Você ouviu o Partiu Pensar por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais. Partiu Pensar